Música Se tu tentar apagar de perto, dentro de qualquer favela Tu pode conseguir entrar, mas nunca mais vai sair dela Tem gente que reza por tu e todo dia acende uma vela Essa pessoa é tua mãe, melhor começa a cuidar dela Mas a cobrança sempre chega, não importa se do tarde Monitoro tudo sempre de cima da lade Eu tô aí pra qualquer parada, não tem essa de relax Mano que se relaxou, hoje em dia tá atrás das gratis Eu nunca aqui cantei mentira, minha mãe me ensinou a verdade Minha voz carrega o ódio, o peso da comunidade Carregando os quilos, preso dentro da picape Esse quebrado não faz nada, essa puta só fala ilágeno Mas eu juro que eu tentei ser ruim, minha alma é gentil Foi tirado de mim com a rajada do fuzil Pra me poder relaxar hoje só tomando sete pio Trajado de croquis no pé, fumaça, sobe a vena a fio Quer me fazer de otário? É bancada na tua lata E eu sou o carro, se nós vamos pra la disco El bom seno vai chequear, no que não venga com brinco Se real, eu não me pinto como ustedes Me roncam por la rede, eu de frente quando nos ven é distinto Homera, dile a cheque, se pisa firme, não caemos em bache Ativo todos os diablos en la base Já casi nem volmo trabalhando os olhos como mapache Salimos do barrio pra as tarimas e os flashes Cabrón, esto é canales, onde o respeto é o que vale Clavando a las daqui e também as internacionales Já mesmo nos vamos a fazer girar mundiales Aprende a nadar com tigurones fora dos mares Eu represento a todos os bandidos que vienen de abaixo O que empezou de tirador e agora está metendo trabajo Por os airos, por os barcos, já les cruzamos o charco Tratan de clonarme, pero é que não encontrado o marco de este molde Flipiando até que os bolsígenan Gordon Disparando de afuera como Clay, o de los Golden State Larga vida pra reyes, cortao como o presidente En escala e metiendo presión como Jay fumando mota Amarrece la poca